A inflação em diversos setores deve continuar até o fim do ano. Quem conta pra gente é a repórter Rafaela Cascardo. O grupo Habitação puxou a alta da inflação principalmente pelo aumento da energia elétrica em maio, quando entrou em vigor a bandeira vermelha. A inflação subiu para 0,96% em julho, sendo o maior resultado para o mês desde 2002. E o preço da conta de luz pode continuar subindo, já que tem faltado chuva nos principais reservatórios do país, o que dificulta o funcionamento das hidrelétricas. Os transportes também vêm pesando no bolso do consumidor, puxados pelo aumento nos preços das passagens aéreas, que subiram 35% em julho. Os preços dos combustíveis também cresceram em relação a junho, em especial a gasolina. Em julho, o grupo de alimentos e bebidas também ficou mais caro, por causa das altas do tomate, do frango, do leite e das carnes. Eu não tenho condições de ficar comprando a carne no preço que está. Tive que mudar. Tive que... Passei para ovo, né? Por outro lado, apenas o grupo Saúde e Cuidados Pessoais teve queda no período. Em tempos de crise e preços nas alturas, a solução é pensar em reduzir o que for possível para economizar. Segurar os gastos, tanto faz no transporte ou mesmo na questão do consumo de energia, de vários sentidos, para evitar que você tenha um custo maior no fim do mês. Tivemos. Tivemos. Tivemos.